Boa noite, amor. Vou dormir, viu? Oxi. E tu não vai complicar todas as obrigações, não é? Que obrigação? As obrigações de marido. Você sabe qual é? Oxi, eu sei qual é. A obrigação do caba deitar, descansar e dormir. É a única obrigação. Não é, não. Você tem... Você, como marido, você tem a obrigação, viu? Não tem, não. O caba cansa... E hoje, eu vou logo lhe dizer que hoje eu vou querer, porque faz dois dias. Ô, mulher reclamou, não é? Então vá-se embora tomar seu banho e venha pra cá, que eu tô esperando. Eu sou obrigado. Cansado, estressado, tá fazendo essas coisas. Eu não sou, não. Ninguém é obrigado a fazer nada, não. Mas você tem que complicar suas obrigações. Então, minha obrigação é deitar e dormir e descansar. É só nisso que tu pensa? Como é que vai fazer cansado? Descansa rapidinho, rapidinho. Você relaxa. Bora, vai embora. Vou levantar, não. Vou descansar. Dois dias. Amanhã faz três. A tua vida é viver cansado e querer descansar? Oxi. Eu não vou nem te dizer pra onde tu vai, pra tu viver dormindo e descansando. Meu Deus do céu. Eu não vou nem avisar pra onde você precisa ir. Tá bom, tá bom. Você só vai dormir. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite nada. Pode se levantar. Tenha complicação de uma obrigação. Vou não. Vai, né? Tá vendo como é? Depois que leva isso aqui, acha ruim, viu? Quando começar a aparecer um negocinho assim em você, você não reclama. Tá bom, vai dormir para não reclamar aí. Oxi. Tá bom, vai dormir para não reclamar. Tá bom, vai dormir para não reclamar. Tá bom, vai dormir para não reclamar.